Música É o prefeitão Chico Piroli, já virou a placa, virou a placa e... Quando eu disse na categoria BX2, como eu disse na categoria BX3, aí, ele só foi na categoria BX2, foi na 3, então ele... ... E a terceira colocação, o barulho doce, 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 o barulho doce. E o barulho doce, o barulho doce. E o barulho doce, o barulho doce, o barulho doce. E o barulho doce, o barulho doce. E o barulho doce, o barulho doce, o barulho doce. E o barulho doce, o barulho doce. Aquele ator é Pedro Henrique Pedro Henrique Aquele ator é ali Pedro Henrique A triga está entre O Vanille e o Vanille Obrigado com o Lucas Diniz E o Vanille O Vanille Queremos chamar o Néstor O Vanille O Vanille O Vanille O Vanille O Vanille O Vanille É o piloto Tessando o Néstor Obrigado, Eduardo Está em cima Oito minutos Passando de oito minutos Eduardo É o Néstor E o Lucas Vinicius Brigando ali O Vanille É o Lucas Diniz A Quattro O Vanille O Minna O Minna O Minna O Minna Carlos Eduardo Mendes Recebe ali E o Pedro Henrique Vai receber também O Paulo Elton vai estar lá Na terceira colocação Ele vai receber Obrigado Deus Com mais um trabalho Pelo próximo na cidade de Sérgio Obrigado Deus Obrigado por assistir